Acaba indo no sentido contrário do que a senhora, inclusive, aqui mesmo argumentou, que é a tese da imunidade coletiva ou da imunidade de rebanho. Eu já mencionei anteriormente a questão da política de você induzir imunidade através do efeito rebanho. Ela é extremamente perigosa. Para grandes populações, você não sabe quantas pessoas vão precisar ser submetidas a esse tipo de teoria e ela pode induzir a milhares de óbitos. Então, eu não concordo com isso. E o que dizer das aglomerações sem máscaras que o presidente da República faz, como é que aconteceu neste último final de semana no Rio de Janeiro? Senador, a minha presença aqui é técnica. Então, as minhas orientações enquanto técnica e médica, mas eu não vou comentar as questões relativas ao presidente, aos ministros, aos secretários de Estado, porque não é a motivação para eu estar aqui. Mas, perfeitamente, eu só quero depender um raciocínio. Se a senhora considera que é um erro, e de fato é, a OMS só tem recomendado o uso de máscara até junho, aglomerações com milhares de pessoas sem máscaras e declarações contra o uso de máscaras, a senhora não acha que influem os brasileiros? Eu não vou opinar no comportamento do presidente da República. Se uma outra autoridade pública assim atuasse... É opinião, senador, e eu vim para cá para me relatar fatos e falar da minha conduta técnica. Respeitosamente, Dr. Amara, opinião é a senhora torcer para o Ceará ou torcer para o Flamengo. Usar máscara ou não me parece que não é opinião. Mas é a minha, eu já disse para o senhor. Só tem conhecimento de vossa declaração sobre a Fiocruz? Sim. Posso colocar aqui? Pode. A Fiocruz é um órgão ligado ao Ministério da Saúde que é mantida com recursos do Ministério da Saúde e trabalha contra todas as políticas que são contrárias à pauta deles de minorias. Tudo deles envolve LGBTI. Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara. As salas são figurinhas do Lula livre, Marielle Vive. Então é um órgão que tem um poder imenso porque durante anos eles controlaram a... A senhora pensa a mesma coisa ainda da Fiocruz? Esse áudio foi uma resposta a um colega, não foi agora enquanto estou secretária de governo e houve um vazamento. Nessa época isso era constatação, senador, de fatos. Corte rápido. Faca. É Tramontina.